Quem é essa senhorita? Não é senhorita, é escrava. Próxima segunda. Eu nunca fiz nada de mal pra você. Por que todo esse ódio contra mim? Porque você sempre foi a preferida de senhora. E o mundo, exibido em mais de 30 países. Usted sabe que é isso para mim, minha madre. It is love, Isoura. Ever heard of love at first sight? Próxima segunda, logo após o último capítulo de Escrava Mãe. Não deve me chamar de senhorita, sou só uma escrava. O grande sucesso internacional está de volta. Eu sei que vós, Messias, sonha em ser livre. A escrava Isoura. E prepare-se. Sentimentos são escudos. Atitudes são espadas. Mas o amor é capaz de mudar o mundo de qualquer história. Em breve estreia, Bela Aventura. A nova novela das sete e meia da noite da Record.